Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, que fala com vocês, é o Homem, galera, sim, estamos de volta para mais um vídeo do Ori and the Blind Forest, beleza, galera? É o seguinte, estamos aqui no mapa, eu preciso ir para cá, para o nosso destino, eu estou com um save point lá para trás, eu não sei, galera, se eu crio um save point novo aqui, porque eu acho que eu vou morrer aqui nessa parada, se bem que depois para voltar para cá não é tão difícil, então eu não vou criar não, vamos na fé. Vai precisar empurrar essa porra, tá, calma. Eu acho que eu não estou empurrando para o lado errado, tem que ser para o outro lado, mas aqui tem um save point, eu acho, né? Ufa! Beleza, galera. Então vamos lá, né? Vou empurrar a parada para lá, né? Mentira, que eu tenho que puxar. Lógico, né? Vocês entenderam? Eu acho que eu preciso puxar e depois empurrar, né? Espera, vamos, calma. Disciplina. Disciplina. Ah, eu acho que eu preciso empurrar. Ah, eu acho que eu já entendi, galera. Preciso empurrar. Para cá e depois... Acho que eu precisava só passar para cá, ó. Vamos ver se é isso mesmo. Se é isso mesmo. Tá. Não! Ah, o bicho caiu, velho. Que bicho escroto, mano. Ah. Tá de sacanagem o jogo, hein? Tá de sacanagem o jogo, velho. Tem zero, né, galera? Tá absurdo, meu. Não trava, não, jogo! Morra, jogo! Ah, achamos um boloto ali, ó. Tá bom. Perde a veia d'água. Nossa, tá dando umas bugadas aqui, galera. Desculpa aí. Lembrando que eu tô jogando no Cloud Gaming, tá, galera? Por isso que às vezes fica meio zoado que... Aquela paradinha ali... Eu não sei se eu salvo. O que é ali? É ali fedena ali. Porra, sai de sacanagem, hein? Espera ele aparecer, né? Toma! Cadê a mãe? Puta, eu pensei que eu tinha caído na água, velho. Mentira que o bicho tá vivo ainda. Parece diabo ruim. Tá, não vai pra lá. Então tem que ir pra cá mesmo. Ah, mentira que o bicho ressuscitou. Será que eu tenho que usar ele pra atirar o bagulho aqui? É isso aí mesmo. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem, cara. Na moral. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tô com a bola, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. tá de sacanagem ali. Acho que eu vou dar um save game aqui, hein, galera. Pô, espera. Aqui, ó. Beleza. Pô, ele dá um hit, velho. E eu morro. Pô, que saco, hein. E aí Nossa, fora de ficar fazendo isso aqui, é ficar fazendo toda hora a mesma coisa, eu vou ter que dar um save lá Vou dar um save aqui Beleza Não tem jeito, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar batido, depois eu vou destruir aquele bolota Depois eu... eu mato ele aqui Ah, filha da mãe! Desculpa, galera Aqui, ó Não morre! Cuidado Eu vou salvar de novo Vai ter jeito Fazendo uns 20 save points aqui Eu preciso de pulo duplo Ele fechou Tá, eu preciso de usar umas bolotas pra... os bichos aqui pra... Boa Ah, eu encostei nele e morri, velho Filha da mãe Tá, mas já entendi Tem que encostar no bagulho ali, os caras vão atirando Eu vou ter que dar um jeito de subir naquela porra ali Ah, eu tomo uma e um borro, velho Porra Não é sacanagem, né? Agora eu não gosto Morreu, né? Tá, ali eu não consigo ir 100% Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou dar um save aqui também Vou aproveitar que eu tenho habilidades Ó, eu vou aumentar mais o meu poder aqui O que é isso aqui? Não Não Tem que ficar necessário duas vezes mais vida Putz, isso aqui é bom, hein? Eu vou usar isso aqui, galera Eu não queria usar esse negócio do mapa, não, mas Eu quero isso aqui, ó Duas vezes mais vida Beleza Beleza Ai, merda Gruta da lua Gruta da lua Será que isso aqui é um save point? Eu não sei Eita ferro Tô com medo de não ter sido save point Ou eu gastar um save point Ou eu gastar um save point à toa Como é que eu vou ali? Eu vou tentar ir ali, galera Eu vou tentar ir ali, galera Eu tentei Mentira que eu volto aqui Mentira que eu volto aqui Tá, eu não vou salvar aqui Porque eu tô só com uma vida Eu quero ir lá em cima Não vai não, porque tem item ali em cima, galera Não vai não Tá Como é que eu ia saber que tinha outro bagulho ali embaixo O jogo é muito filha da puta É muito filha da puta o jogo De jogo, filha da puta Eu vou salvar Vou ter que salvar aqui Salvei Tá de zoeira, véi Nossa, véi O que tinha ali? Consigo pegar aquela parada ali? Ah, não Porque eu dependo de alguma coisa Pra estourar aquela parada ali, né Não sei se eu salvo aqui de novo Parece tanto que dá pra subir aqui Aparece? É, acho que eu preciso de pulo duplo ainda Eu não tenho ainda, tá Ah, eu não vi que tinha Pera, eu vou ter que salvar lá embaixo Vai que o bag vai tomar no cu, viu Não Ele não segura É, não é a porra do bagulho, véi O bicho escroto Aí morri de novo Olha Tem que ter uma paciência com esse jogo, meu pai Não Ah O bagulho tem efeito retardado Olha a porra do botão aqui, véi Ele não segura Tenha certeza que eu vou meter um save point ali embaixo Foda-se Ah, ele não vai, véi O corno Porra, que bicho chato Vai ter um save point aqui, véi Porra, o que eu vou fazer? Esses fia da mãe aí Acho que eu tomei dois golpes, né Óbvio Ah, ele tem um save point Galera, deu vinte e dois minutos aqui Achando que eu vou dar uma pauzinha aqui Pera aí Aqui não tem como ir Só pra baixo É, eu vou aproveitar aqui desse save E o bicho tá jogando a porra do bagulho lá pra baixo, véi Onde que eu vou aqui? Tem um diabo ruim ali Tem um diabo ruim ali, ó Não sei o que eu vou matar esse bicho Óbvio, né? Hehe Bom, galera, eu vou dar uma pausa aqui Espero que você tenha curtido A gente volta exatamente nesse ponto no próximo vídeo Valeu, gente Se inscreve no canal, deixa o like Um beijo e fui Tchau Tchau